Música Isaías 6, o verso em diante diz No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor Assentado num trono alto e exaltado E a aba da sua veste enchia todo o templo Acima deles estavam serafins, cada um deles tinha seis asas Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés Com duas voavam E proclamavam-os aos outros, dizendo Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos A terra inteira está cheia da sua glória E ao som das suas vozes os batentes das portas tremeram E o templo ficou cheio de fumaça Então eu gritei Ai de mim Estou perdido Pois sou um homem de lábios impuros E vivo no meio de um povo de impuros lábios E os meus olhos viram O rei, o Senhor dos exércitos E logo Um serafim voou até mim Trazendo uma brasa viva Que havia tirado do altar Com uma tenaz Com ela tocou a minha boca e disse Veja Isto tocou os seus lábios Por isso a sua culpa será removida E o seu pecado será perdoado Então Ouvi a voz do Senhor Conclamando Quem enviarei Quem irá por nós E eu respondi Eis-me aqui Envia-me a mim Amém? Você pode se assentar Esse texto precioso Da visão de Isaías Tem algumas verdades Que devem estar impregnadas No nosso coração Na nossa mente Na nossa alma E pautar a nossa vida E eu quero focar Numa dela Que é quando ele contempla Jesus no trono Essa imagem Precisa estar no nosso coração Todos os dias Hoje Dia de eleição Alguns irmãos Mandaram mensagem E uma delas Perguntava Pastor Lediel E se A esquerda Voltar ao poder Do Brasil Olha só A pergunta E se A esquerda Voltar Ao poder Do Brasil Eu não vou entrar Nas questões Políticas Nós sabemos Que tem muitas Pautas Contra aquilo Que nós defendemos Como princípios Essa semana Se você acompanha Minhas redes sociais Eu tive a oportunidade De estar Na Colômbia Fomos fazer Viagem missionária Conhecer O que Deus Tem feito Através De duas mulheres Extraordinárias Lá nos Cantões Da Colômbia E também Participamos De um congresso Em Medellín Os colombianos Também estão Fazendo essa Pergunta Porque Algumas semanas Atrás Na votação Deles Elegeram Um governo De esquerda Que é a favor Do aborto Legalização De drogas Essa semana Nós lá Grupos abortistas Tentaram Incendiar A igreja Lá de Bogotá Uma igreja católica Enfim A gente sabe De todas Essas dificuldades E como diz A linguagem popular Esses Perrengues Mas o que nós Jamais Devemos Esquecer É que Com direita Governando Ou com esquerda Governando Todas as Autoridades Terrenas Estão abaixo De um Só Que governa Todas as coisas O rei dos reis O senhor Dos senhores E a resposta Para essa pessoa Que fez essa pergunta Para mim Foi simples E direta Nós precisamos É olhar Para aquele Que governa Todas as coisas Com facilidades E com dificuldades Isso deve Pautar A nossa vida Essa visão De Isaías Vai trazer Essa importante Mensagem Aos nossos corações Ele começa Dizendo No texto Que nós lemos Que no ano Em que o rei Osias Morreu Ele viu O senhor Assentado Nesse trono Interessante Porque ele está Falando De um reinado Terreno Mas de repente O senhor Se revela A ele De um reino Muito além De um reino Sublime É conhecido 52 anos Ele nos governou Judá A partir de Jerusalém Expandiu Expandiu O reino Fez muitas Coisas boas No final Deu uma vacilada Porque o orgulho Subiu ao seu coração Conforme nós vamos ler Em 2 Cronicas 26 E ele Quis se meter Os seus últimos dias Os seus últimos dias Isolado Do povo Mas quando nós Pegamos o reinado Inteiro De Osias Foi um grande Rei Para Israel Foi um grande Rei Para o povo De Judá E agora Nós sabemos Que ele está morto Isaías olha O trono Vazio Aquele que Lhe tinha afinidade Não está mais Mas o senhor Se revela a ele Mostrando então Um trono Acima Dos tronos Terrestres E essa é a verdade Que deve estar No nosso coração Há uma grande Diferença Entre os tronos Terrestres E o trono Celestial Que jamais Venhamos Esquecer Isso Os tronos Terrenos Todos eles São oscilantes Volúveis E passageiros Quando nós Olhamos para Os reis Que passaram Nessa terra Você vai ver Que os governantes Se alternam Não existe Um governante Sequer Que seja Eterno Os faraós Procuravam Até Se embalsamar Acreditando Que onde eles Acordariam Após a morte Eles teriam Também Domínios E governos E por isso Eles passavam Dessa vida Para o outro lado Muitas vezes Em ouro Em pompa Eram enterrados Com muitos 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 Muitas vezes Que funcionam Quando um Daquele país Pelo nosso Nosso Senhor Sendo Deus E o seu domínio É total É de ponto É de ponta a ponta É de ponta a ponta Dessa terra É de ponta a ponta Desse universo Ele governa Ele governa Ele governa as estrelas Ele controla Ele controla as galáxias Quando o autor Do Salmo 33 Vai dizer A partir do verso 6 Ele relata isso Falando Mediante a palavra Do Senhor Foram feitos os céus Os corpos celestes Pelo sopro da tua boca Ele ajunta as águas Do mar No seu lugar Das profundezas Faz reservatórios Toda a terra Teme O Senhor Tremam diante dele Os habitantes do mundo Pois ele falou Tudo se fez Ele ordena E tudo surgiu Esse é o trono de Deus E esse trono Está acima Dos tronos terrestres Não importa Quanto foi Que algum governante Se achou Quanto foi Que ele construiu Quantos servos Ele teve Ele ainda Não era nada Comparado Ao trono De Deus O salmista No salmo 66 Verso 1 Vai dizer Assim diz o Senhor O céu É o meu trono E a terra É o estrado Dos meus pés Estrado É aquela parte Onde os reis E governantes Apoiam os seus pés Para ficar Confortável Ou seja Nada E ninguém Está acima Do nosso Deus Todos os reinos Estão Abaixo Dele E você pode Pensar Pastor Lediel Mas se todos Os reinos Estão Abaixo Do governo Do Senhor Como pode Nós olharmos Para a Bíblia E nós Encontrarmos Por exemplo Um rei Nabucodonosor Atacando O povo De Deus Destruindo O povo De Deus Destruindo Jerusalém Levando O povo Cativo Como que se Explica isso A própria Bíblia Vai dizer Que Nabucodonosor Não era nada mais Nada menos Do que um escravo Do Senhor Um servo Do Senhor Sim O próprio Eterno Já havia Decretado Tudo aquilo O próprio Eterno Já havia Alertado O seu povo Que pela desobediência E pela teimosia Eles passariam 70 anos De cativeiro E Nabucodonosor Foi apenas Uma ferramenta Para que isso Acontecesse Porque ele É quem governa Pastor E o que dizer Então das conquistas De outros imperadores Como um Alexandre O Grande Você vai ver Que Alexandre O Grande No seu orgulho E na sua altivez Queria implantar Aonde chegasse A herenização A cultura grega Na mente dele Seguindo os conselhos Dos sábios Que lhes ensinavam Ele Deixava bem claro Discipem a cultura Misturem os povos Implantem a cultura grega Porque um povo Sem cultura Não subsiste E ele Naquela Fissura Naquela ideia Fazia isso Mas lá na frente Nós vamos ver Que ao redor Do Mediterrâneo Todos estão sim Como segunda Terceira Ou primeira língua Falando grego Por causa de Alexandre o Grande Mas quando vem O rei dos reis E o senhor Dos senhores Se encarna A língua universal É útil Para a proclamação Das boas novas E a gente tem Todo o novo testamento Escrito justamente Na língua grega E os povos E os povos Puderam ser Alcançados Se você olha De ponta a ponta Nas sagradas escrituras Você vai ver Tem reinos Terreno Mas tem um reino eterno E o reino eterno Governa sobre tudo E sobre todos Jamais se esqueça disso O senhor O senhor Ele reina Você pode falar isso Para quem está Do seu lado O senhor Ele reina Oh aleluia E claro Além dessa verdade Que o trono celeste É diferente Dos tronos Terrestres Nós precisamos entender Também Que o trono Que cativar A sua atenção O trono Que cativar O seu coração É assim Que a sua vida Vai ser determinada A minha E a sua vida A qualidade Da nossa vida O propósito Da nossa existência As escolhas Do nosso dia a dia Ela é determinada Pela conexão Do nosso coração Com o trono Ou o trono De Deus Ou os tronos Terrestres E é claro Não caia Na bobeira E não faça A bobagem Na sua vida De colocar O seu coração Em tronos Humanos Eles são Como falamos Passageiros Oscilantes E se você Fizer isso Primeira coisa Que vai Dominar A sua alma É o medo Porque se eu estou Apegado Aquilo que é passageiro Aquilo que é oscilante Aquilo que não tem Um embasamento sólido Pode ter certeza Cedo ou tarde Eu acabarei me frustrando Eu não vou ter segurança Porque hoje O meu governante Terreno Está bem Mas amanhã Pode estar mal Hoje O governante Que eu me simpatizo Está no poder Amanhã pode não estar E se ele está E se ele está no poder Então Eu me sinto seguro Eu me sinto confortável Eu me sinto bem Mas se ele não está Eu vou ter que me esconder De medo Eu vou ter que fugir Eu não sei o que eu vou fazer Da minha vida Não, 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 não Não faça isso Não faça isso Não cometa essa bobagem Coloque o seu coração Os seus olhos O seu foco Naquele que jamais perdeu uma batalha Naquele que governa todas as coisas Porque daí sim Independente De quem estará nos tronos terreno Nós temos essa segurança Com dificuldade ou com facilidade Vai dar certo Porque a minha vida Não está na mão de homens A minha vida está na mão de Deus Oh, aleluia Como eu fui edificado Essa semana No campo missionário Visitando as missionárias Que estão lá em cima Na divisa da Colômbia Com a Venezuela Uma região paupérrima Paupérrima É assustador Quando você vê principalmente Os bairros Aonde estão os venezuelanos Fugindo É casa de latão De papelão Assustador Dificuldades Uma cultura Indígena Aonde o machismo Predomina E Deus levantou Essas mulheres Elas estão há 14 anos Cuidando de Quatro cidades Pregando o evangelho Semanalmente Em quatro cidades Enfrentando Quem quer que seja E daí eu Me pergunto Como pode Essas mulheres Sozinhas As duas São solteiras Não tem família Junto Não tem Uma igreja local Que esteja presente Tem a igreja A igreja Nós aqui Os judeus Missionários Que dão suporte financeiro Suporte espiritual Mas elas estão lá no campo Aparentemente Aos olhos humanos Sozinha Mas aí nos três dias Que a gente passou junto Você vê o relato delas Em todo momento É o Senhor É o Senhor Ele está com a gente Ele nos protege Ele nos dá estratégia Ele nos capacita Ele nos fortalece Ele renova o nosso ânimo E você vê aquelas mulheres Com um brilho nos olhos Apesar de todas as dificuldades Ao redor Apaixonadas Porque elas entendem Estão Linkadas Vinculadas Arraigadas No trono Que não passará Naquilo que tem valor eterno Então elas são apaixonadas Porque sabem que vale a pena Que coisa linda Que eu pude contemplar Essa semana Visitando os cantões Da Colômbia Com aquelas mulheres Mas ela tem uma certeza A vida delas Está na mão do Senhor Não está na mão de homens Mas pastor E se acontece Alguma tragédia Se essas mulheres São sequestradas Violentadas Abusadas A gente pode ter uma certeza A convicção Na alma delas É tão grande Que ela sabe Que todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles Que amam o Senhor Que nós possamos Também Estar cada dia Mais apaixonado Pelo trono Pelo trono celestial Vem o serafim Toca os lábios A culpa dele É removida E ela está pronto E ela está pronto Para frutificar Em prol Desse reino Eterno Porque daí A pergunta Que o Senhor faz É Quem enviarei? Quem adir Por nós? Quem vai militar Em prol Desse reino? E aquele que Agora olhou Para o trono celestial Reconheceu As suas limitações Mas foi restaurado Ele está pronto Para dizer Eis-me aqui Senhor Envia-me a mim E eu sugiro Um dia Você pegar Todos os evangelhos Os quatro Olha o que Jesus Está falando Desse reino Eterno E você vai ver Esse convite Explícito Para mim E para você Dizendo A quem enviarei? A quem enviarei? Quem vai propagar Esse reino eterno? Quem vai Difundir Essas boas novas Que salva? Quem vai Fazer a diferença Em meio Aos reinos Terrenos Que você Possa dizer Senhor Eis-me aqui Envia-me a mim Eu sou Representante É do reino eterno Na empresa Não de reinos Terrestres Eu sou representante Do reino eterno Na minha casa Não dos reinos Terrestres Senhor Eu sou representante Do reino eterno Na minha vizinhança Na minha parentela No que eu faço O que eu falo A maneira que eu vivo Tem um propósito Tem um propósito Eterno Assim precisa ser A minha E a sua vida Para valer a pena Quem escolhe Estar apaixonado Pelo reino eterno Terminará sua jornada Terrena Satisfeito Feliz Realizado Apesar Das dificuldades Agora Quem fica Limitado Olhando Para aquilo Que é terreno Passageiro Banal E fútil Terminará Essa jornada Frustrada O apóstolo Paulo Ao escrever A segunda carta Timóteo A sua última Carta escrita Ele sabe Que a condenação Da sua morte Já está decretada E ele vai escrever Assim Para Timóteo Já estou sendo Derramado Como oferta De bebida Está próximo Timóteo A minha partida Mas escuta Timóteo Eu vou tombar Aqui com uma certeza Eu combati O bom combate Eu terminei A corrida Eu guardei A fé E agora Timóteo Está reservada A minha coroa Da justiça Que o Senhor Justo Juiz Me dará Naquele dia Não somente A mim Mas também A todos Os que amam A sua vinda É glorioso Essa certeza Paulo preso Paulo perseguido Paulo passando frio Paulo torturado Ele tem Uma certeza Vale a pena Combater Esse bom Combate Nem todos Combates São bons Mas existe Um bom Combate Existe Existe algo Onde vale A pena Gastar O seu Esforço As suas Energias O seu Foco Eu posso Ter certeza Para você Não é Discutindo Política Time de futebol O quanto tem Na conta bancária Bom combate É muito além Disso Bom combate Fala Daquilo Que envolve A eternidade As coisas Espirituais Orar Orar E chorar Pela sua Casa É um Bom Combate Pregar O evangelho É um Bom Combate Ser Fiel Ao seu Conje É um Bom Combate Investir No reino De Deus É um Bom Combate Amar As pessoas É um Bom Combate Abraçar Sorrir Viver Apaixonado Por isso Que é o Reino De Deus E isso É o Bom Combate Que nós Possamos Olhar A nossa Agenda A nossa Rotina Que a gente Possa De fato Dizer Senhor O meu coração Está sim Lincado E apaixonado É pelo Reino Eterno Reina Sobre Mim Também Senhor Reina Sobre A minha Mente Sobre Os Meus Lábios Sobre O meu Proceder Reina Sobre Mim Senhor Paulo Paulo Falou Isso Porque Ale Agora Estava Entendendo Cada Perseguição Valeu A pena Cada Esforço Valeu A pena Cada Viagem Missionária Valeu A pena Cada Pregação Valeu A pena Porque Ele Estava Investindo Naquilo Que tem Valor Eterno Quando Você Coloca O seu Coração Nesse Reino Eterno Que Não Passará Você Encontra O propósito Da sua Vida E consegue Desarraigá-lo Das coisas Banais E fúteis E por fim Falei que ia ser breve Por fim Para nós sinalizarmos agora Não esqueça Que o trono Que o trono Que governa O mundo Não está Vazio Não está Vazio Como eu disse Nunca teve E nunca Estará Por mais Que na nossa Limitação Terrena Passageira Nosso Olhar Muitas vezes Focado Num ponto Da nossa Vida E não No macro A gente Possa Se questionar Mas será Que Deus Está Vendo Será Que Deus Está Contemplando Isso E permitiu Isso Acontecer E todas As histórias Da Bíblia Elas chegam Até nós Para dizer Sim Ele não Saiu do trono Em momento Algum Agora Não confunda Silêncio De Deus Com a ausência De Deus Ele está Presente Mas Pastor Ledeu Deus Deus estava Presente Quando os Irmãos De José Jogam Ele Que recebeu Os sonhos Do Senhor No fundo De um poço Sim Deus está Vendo Deus está Vendo Quando Ele se torna Escravo Deus está Vendo Quando a Mulher Calumia E ele É lançado A prisão Deus está Vendo Mas tudo Aquilo Era um Preparo Para que os Projetos De Deus Se cumprissem Na vida Se José Não tivesse Passado Por tudo Aquilo Ele não Estaria Preparado Para viver Os sonhos De Deus E para salvar A linhagem Patriarcal Não Pastor Ledeu Deus estava Vendo Quando Golias Xingava Desafiava O povo De Israel Inclusive Banalizando O nome De Jeová Sim Sim Mas Deus Tinha um Propósito Com Um jovem Pastor Que agradou Seu coração Ele não Teria Melhor Maneira De ser Conhecido Nacionalmente Na nação De Israel Se não Se não Tivesse Derrotado Golias De história Em história Você vai Ver O Senhor Governando O Senhor Governando Não, não Pastor Ledeu Mas Jesus O Deus Encarnado Nascer Numa 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 Mangedora Eu já Falei Para vocês Algumas Vezes Sim Porque havia Promessa O Cordeiro De Deus Tira o pecado Do mundo O Cordeiro Tem que nascer No meio Dos animais E Deus Permitiu Isso E a cruz Sim Deus Pai Permitiu Que o Seu Filho Estivesse na cruz Para perdoar Os nossos pecados Mas Ele Ressuscitou E está Sentado No Seu Trono Ou seja Nós Precisamos Entender Que O Trono Que governa O mundo Está ocupado Então Nós Podemos Viver Com Esperança Nós Podemos Viver Com Esperança É por isso Que Quando o Senhor Vai se revelar João Lá no Apocalipse Preso Tempos Tenebrosos Para a igreja Porque o Evangelho Havia se expandido Mas começou Perseguições Perseguições locais Os caras Que perseguiam Jesus Judeus Fariseus Essênios Escribas Depois Perseguição Governamental Levanta Herodes Agripa Depois 64 Nero Imperador Romano Começa Perseguir A igreja E assim Vai A gente Vai ter Alguns Perseguidores Absurdos O próprio Apóstolo João O último Vivo É jogado Para morrer Numa ilha Mas lá O Senhor Se revela Ele E o texto Vai dizer assim Apocalipse 1 17 18 Quando eu vi Eu caí Aos seus pés Como morto Então ele colocou A sua mão direita Sobre mim E disse Não tenha medo Ei João Eu sou o primeiro Eu sou o último Eu sou aquele Que vive Estive morto Mas agora Estou vivo Para todos Sempre Eu tenho a chave Da morte E do inferno Nas minhas mãos Lá na frente Apocalipse 4 Do 9 ao 11 O texto vai dizer Toda vez que os seres viventes Dão glória Honra E graças Aquele Está sentado No trono E que vive Para todos Sempre Então os 24 Anciãos Se prostram Diante daquele Que está sentado No trono E adoram Aquele Que vive Para todos Sempre Eles lançam As suas coroas Diante do trono E dizem Tu Senhor E Deus Nosso É digno De receber A honra A glória O poder Porque criaste Todas as coisas E por tua vontade Elas existem E foram criadas Ei Como viver Nessa vida Sem esperança É uma pergunta Retórica E eu mesmo respondo É fácil É só tirar O foco Do trono eterno Vai viver Desesperado Vai viver Desesperançado Mas também A resposta Inversa É simples Para viver Com esperança Nessa terra Basta olhar Para o trono Do mundo Que está ocupado Pelo nosso Senhor E não é um governo Qualquer Quem governa É aquele que nos criou É aquele que tanto nos amou Que veio ao mundo Morreu como gente Para pagar a dívida de gente Mas ressuscitou Mas ressuscitou Vivo está E governa Todas as coisas É por isso que De norte ao sul De leste ao oeste Aonde você for Você vai encontrar Esse reino Está expandindo Esse reino Está crescendo Esse reino Está dominando Mesmo quando a gente Não entende Mesmo quando parece Algo Tão distante Ele Está No trono Governando Todas as coisas E sim Esse Deus Governa Todas as coisas Eu pergunto Para você Novamente Uma pergunta retórica Será que Ele não consegue Governar A sua vida? Por que temer? Por que se desesperar? Por que se angustiar? Por que se prostrar Diante da vida? Ah pastor As aflições Têm chegado Eu sei Chegam Sobre todos E o próprio Rei dos reis Diz No mundo Terão Uma aflição Mas ele também Diz Tenham Bom ânimo Eu Venci o mundo E se nós Estivermos Contemplando Ele Olhando Para Ele Você vai Conseguir Passar Por essa Prova De cabeça Serguida Porque é Ele Quem te sustenta Você vai Conseguir lidar Com essa Decepção Com as pessoas Que te cercam Porque Ele é A sua Esperança Você vai Caminhar Na jornada Terrena Com a Alma Sadia Porque você Não carece De migalhas De amores Humanos Porque você Já tem Alguém Que te amou Tanto A ponto De dar a vida No seu lugar Olha Para Ele Olha Para o Trono Que está Acima De todos Porque esse Trono Não está Vazio O Senhor Reina De todos De todos De todos Enquential De And The